Ai, ai, mas que filme maravilhoso! Que filme extraordinário! Mas assim, gente, eu preciso confessar um negócio pra vocês Porque quando eu vi o trailer de Duna pela primeira vez Eu não sei explicar exatamente o porquê Mas eu não tinha comprado o projeto Eu vi o trailer e eu pensei que seria apenas Mais um filme baseado num livro muito importante Que todo mundo conhece por ter inspirado Star Wars Mas que seria apenas mais um filme Sim, tinha o Denis Villeneuve, o mestre da ficção científica da atualidade Tinha um elenco estelar Tinha Hans Zimmer na trilha sonora Mas uma coisa dentro de mim, eu não sei explicar Não tava comprando o filme O meu medo que esse filme fosse ser um filme genérico Pra adolescente baseado num livro Era muito grande E pô, afinal a gente não tá falando de qualquer livro A gente tá falando de Duna Uma das obras de ficção científica mais importantes do século XX Só porque a frase inspirou Star Wars As pessoas têm que olhar e respeitar E você não pode querer fazer um filme qualquer E esse era o meu grande medo Mas a verdade é que isso não acontece Duna não é genérico Duna é diferente de tudo que você vai ver no cinema esse ano Talvez na última década Duna nasce instantaneamente como um clássico do cinema norte-americano Todo mundo que gosta de cinema tem que ver Isso é cinema na sua mais pura, linda arte Que filme espetacular Que fotografia A parte técnica desse filme aí Você pode escrever Vai levar todos os Oscars É impossível esse filme Não ganhar todos os Oscars técnicos Seis Oscars técnicos na conta aí Edição, mixagem de som, fotografia Melhor trilha sonora Sei lá, melhor filme do espaço Vão fazer essa categoria pro filme Porque tem que dar todos os Oscars técnicos possíveis pra esse filme Essa é a verdade Esse filme ele é uma obra de arte Ele é lindo, maravilhoso Mas eu já vi na internet que muitas pessoas Acharam que Duna foi chato E que o filme termina de um jeito que ele não termina Afinal, esse é um filme totalmente diferente de tudo que você vai ver O filme termina num cliffhanger No melhor estilo, episódio 1 de uma série A sensação quando você vê Duna É que você não tá vendo um filme Você tá vendo uma série Na qual cada episódio tem 2 horas e meia Porque ele não tem um arco final Ele é interrompido no meio dele E que portanto, isso não é cinema Afinal, um filme tem que se auto sustentar A jornada do personagem Ela tem que ter início, meio e fim Dentro do filme Mesmo que ele claramente tenha uma continuação E olha, eu entendo que cada um tem uma opinião Mas Me desculpa Vocês estão errados Esse filme não tinha como ter início, meio e fim E se tivesse, seria um crime contra a história do filme E se fosse todo livro, seria ruim Ele tinha que ter sido feito do jeito que foi feito O Denis Villeneuve sabe Ele sabe o que ele tá fazendo Ele sabe que tem que fazer um primeiro ato gigante Ele sabe que tem que fazer um segundo ato maravilhoso Mas lento Ele sabe de tudo isso Porque ele sabe que tá adaptando Um dos livros mais importantes da ficção científica E que portanto, é um dos filmes mais importantes pra carreira dele Ele sabe, ele não vai fazer nós sem ponto E tudo que ele tá fazendo é por um propósito Isso fica claro na narrativa do filme Isso fica muito evidente Que parece que a gente tá vendo a parte 1 De um filme que vai ser muito grande E que a gente vai chegar lá Mas a gente precisa ter paciência Paciência é uma coisa que as pessoas hoje não tem mais Sai um filme de 2 horas e meia E as pessoas já tão reclamando que o filme tem 2 horas e meia Calma Cinema é história E história você tem tempo pra cada uma Você escuta o que eles querem falar E eu não acho que esse filme tenha sido chato Eu acho que esse filme foi maravilhoso E pra uma pessoa que não conhece o universo Duna Eu acho que ela vai ficar apaixonada por todo esse clima que ele conseguiu criar nesse filme E assim ó, eu não sou nenhum especialista de cinema Mas eu também aprendi uma coisa que é muito importante Tudo na vida muda Seja o jeito que se conta livro Seja o jeito que se faz cinema Seja o jeito que se faz novela Séries de TV Um dia era óbvio que o sucesso gigante de séries de TV Iria influenciar o cinema Parece óbvio E isso já vinha acontecendo A própria Marvel, do jeito que ela conta os seus filmes Como se fosse uma grande temporada gigante ao longo de 10 anos É mais ou menos isso E o Denis Villeneuve pega esse negócio e vai mais ao pé da letra É uma série, velho É uma série que a gente tá tendo o privilégio de ver Num cinema Gigante É isso E que bom que a gente tem filmes assim Que fogem do padrão A gente precisa ter mais filmes desse jeito Filme que toma risco E não apenas filmes que são feitos num laboratório E de um monte de teste de marketing e audiência Pra ficar picotando e cortando Até criar a melhor versão possível do filme Não, não é isso que eu quero Eu quero filmes como Duna Eu quero filmes como The Batman Eu quero filmes como Esquadrão Suicida E eu quero filmes como Snyder Cut Filmes que tentem Eles podem até errar Eles podem até não ser maravilhosos Eles podem até não ser 10 de 10 Mas eles tem que tentar Eles tem que ter alma Eles tem que sentir A gente tem que ver o filme E a gente tem que dizer que foi impactado por ele E não parecer que a gente tá comendo um McDonald's da vida no fim de semana Porque é o filme que tá em cartaz Entendeu? Isso é cinema E criticar esse filme só porque O final é um cliffhanger É de um mau caratismo enorme Principalmente quando a gente olha os outros filmes que a gente tá tendo no cinema Que são as coisas mais pipoconas possíveis Posso até concordar que algumas pessoas podem achar esse filme chato Um pouco arrastado Porque tem umas partes que ele é um pouco arrastado mesmo Mas na minha opinião Isso não faz nenhuma diferença Porque eu comprei a ideia do filme Eu comprei esse universo Eu comprei esses personagens Eu comprei esses atores aí Não tem como ser melhor do que isso na minha opinião É o filme dos sonhos de Duna Que muitas pessoas que um dia sonharam que iria ter Tá acontecendo Agora, existe um único problema desse negócio do filme terminar de um jeito Que ele não é autossustentável E esse problema se chama parte 2 do filme Toda narrativa que eles construíram na parte 1 Depende única e exclusivamente da qualidade da parte 2 Se a parte 2 for ruim A parte 1 vai ficar ruim também Porque os filmes vão estar tão conectados entre si Que não vai ter como desassociar eles É diferente de Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel, Duas Torres e Retorno do Rei Porque cada filme tá falando de um livro É diferente Esse daqui tá pegando um livro e dividindo ele pela metade Assim como Harry Potter fez no último filme E como Jogos Vorazes fez no último filme também Mas quando eles fizeram isso foi no último filme E aqui a gente tá vendo no primeiro filme Com certeza é uma coisa muito, muito arriscada Que eu espero e eu rezo pelos deuses do cinema Que isso traga recompensa financeira pra que esse filme aconteça mesmo Sabe? Duna é como se fosse uma partida de futebol É um mata-mata do futebol Você ganhou o primeiro jogo por 3x0 Maravilhoso! Agora, se você perde o segundo jogo por 4x0 Não vai servir pra nada você ter ganhado o primeiro jogo por 3x0 É isso! Duna é maravilhoso Mas ele depende de uma outra peça do quebra-cabeça Que a gente não tem E embora eu fale no meu otimismo que o Duna já nasce clássico E eu acho que ele vira clássico por causa das suas partes técnicas O que vai realmente dizer que esse filme vai entrar pro rol Dos filmes clássicos dessa década pro futuro É a qualidade do segundo filme Talvez esse filme seja o novo Star Wars Mas com certeza esse primeiro capítulo É muito, mas muito mais empolgante Que qualquer coisa que Star Wars fez Nos últimos 20 anos Ah, Gabriel, isso quer dizer que o filme é perfeito? Não, gente O filme não é perfeito Eu não acho que o filme seja assim 10 de 10 A parte técnica dele é 10 de 10 A atuação de alguns personagens É muito boa Principalmente do protagonista Timothy Chamalet Na verdade, pra mim Isso é um casting surpreendente Porque de todos os personagens que eu vi no trailer Eu pensei que ele seria o pior Mas ele é o melhor E disparado Porque ele consegue fazer um protagonista jovem Que é inseguro Ao mesmo tempo que precisa ser seguro Ele precisa ter uma frase forte Mas ao mesmo tempo Quando ele fala de política Ele fala uma besteira Como a gente vê numa cena lá Que ele tá na metade do filme Ele é um personagem que tem o coração Tem a boa vontade Mas não sabe exatamente como fazer Mas ele também é meio Luke Skywalker E quando eu comparo com o Luke Eu não quero dizer as coisas óbvias De que ele pode sentir De que ele pode ser o escolhido E tudo mais Não, eu quero dizer Da atuação do personagem Porque quando a gente assiste O primeiro Star Wars O Mark Hamill Ele é fundamental Pra passar Esse sentimento De descoberta de mundo Ao mesmo tempo Que ele tá empolgado E com medo Assim, a atuação do Mark Hamill É perfeita E o Paul Artride Ele tem tudo Pra ser um personagem Icônico do cinema Essa versão dele Tem tudo Porque o cara atua muito bem Ele tem uma atuação Penetrante Você olha no olho dele Você vê as dúvidas Você sente Todo o dilema Que ele tá passando Ele é o melhor personagem Do filme E aí vem um grande acerto Do Denis Villeneuve Porque Duna não é fácil De adaptar É difícil de adaptar Duna E ele abre mão De algumas Pra priorizar outras Digamos assim Ele abre mão Da parte política Do filme E investe mais Em contextualização Investe mais Nos personagens Principalmente no Paul E nessa grandiosidade Que é a jornada Que ele vai ter Então a gente tem Muitas cenas contemplativas De ele observando Alguma coisa Ou um personagem Falando alguma coisa Que vai acontecer Ou um personagem Falando de uma faca E a gente tem um take De uma faca gigante Por alguns segundos ali É tudo caminhando Devagarzinho Com uma fotografia Que tem tudo a ver Com um filme Que mostra o tamanho Da hipicidade Que é pra ser esse filme E o Paul Ele tá exatamente No meio disso E você sente O tamanho da jornada dele É por isso que ele é tão bom Onde é que o filme Erra e ele não é perfeito Ele fica um pouco Simplório Quando ele quer Dar algumas motivações Fica claro Que o filme Tem um pano por trás Entre as altas famílias E que elas ficam se dividindo Por causa do império Mas isso em nenhum momento É muito bem explicado Na narrativa E fica mais um negócio de Ah! Se você sabe o livro Você sabe o que tá acontecendo Mas se você não sabe o livro De repente você vai ter que pesquisar Pra saber agora Ou espera a continuação Pra ter uma explicação melhor E toda essa parte política A questão do imperador Não é explorada nesse filme E o que que acontece Fica parecendo Que é bem contra o mal Porque a gente tem umas cenas Muito, muito tops Do Barão Que é meio que o vilão do filme São cenas maravilhosas Meu Deus Tem duas cenas do Barão Uma que ele tá numa espécie de sauna E outra que ele tá numa banheira Que Nossa É cinema É muito bem dirigida Essa cena É maravilhoso É muito bom O cara fica bom Só por causa da fotografia É impressionante Esse é o nível da competência técnica Que esse filme tem Agora falando em profundidade de personagem Falando de motivação dele Você não entende direito O que que tá acontecendo ali É um pouco mal explicado Toda a parte política do negócio É colocada de lado aqui E o que que acontece Fica parecendo que os Arthrides São do bem E o outro exército lá do Barão É do mal Muito embora Fica muito claro No texto de Duna Que não é exatamente sobre isso O que acontece É que não é nenhum nem outro E sim que a gente tem um planeta Que foi invadido E a gente tem uma população Que tá sofrendo por causa disso Né No fundo No fundo é isso E o filme não se aprofunda Nesse tema Digamos assim Ele pincela essa possibilidade Mas claramente Toda essa parte mais complexa da história Fica por uma continuação Quanto ao ritmo da trama Eu tenho que concordar É um pouco lento Em alguns momentos Fica um pouco chato Fica um pouco chato Mas eu não me incomodo com isso Eu não me incomodo Porque essa é a ideia original É pra ser lento É pra ser contemplativo É pra passar um pouco Essa complexidade de mundo Sim que a gente entenda completamente Porque a gente tá Sobre a perspectiva do Paul E o próprio Paul também Não entende tudo isso A gente tá no meio disso A gente é o Paul na história E assim ó Que bom que o filme Não dá todas essas explicações Porque às vezes É um saco Tanta explicação Num filme Não precisa ser tudo Tão mastigado Eu também gosto Que esse filme Ele respeita a gente Claro em alguns momentos Ele dá umas explicações Ele tem que ter um diálogo expositivo Ali de como que funciona A caminhada no deserto Então tem uns momentos Que o filme é explicativo Mas não é aquele negócio Que te incomoda A ponto de você se sentir Um idiota Que o filme tá explicando tudo Ele deixa muitas coisas em aberto Então toda escolha Narrativa De ritmo Que esse filme tem Pode não agradar todo mundo Mas me agrada E eu acho que ali ó Principalmente a uma hora Até a uma hora e cinquenta Quase duas horas O filme na minha opinião Ele é frenético Ele é maravilhoso As cenas de ação São muito boas Eu gosto muito da tensão Principalmente porque Eu comprei os personagens Agora se uma pessoa Não compra esse filme Já no primeiro ato Tem uma boa chance De ele não gostar mesmo Desse filme Porque em nenhum momento Você tem o payoff Das soluções Desse filme Então se uma pessoa Não tá tão investida No primeiro ato No mundo que tá acontecendo ali Ela vai chegar no terceiro ato E vai falar Ah, dane-se E infelizmente Esse é um problema Que esse tipo de narrativa Pode acarretar E de novo Eu tô dando a minha opinião E na minha opinião Não interfere Mas eu entendo Que talvez pra algumas pessoas Interfira E assim ó Eu falei um pouco da fotografia Que é muito bom Os ângulos abertos Do Denis Villeneuve São maravilhosos Passam o tamanho da história As naves gigantes Parece que saíram da chegada É o Denis Villeneuve É um filme do Denis Villeneuve A delicadeza Que de vez em quando Tem um zoom numa criatura E tá saindo água dela Assim é maravilhoso Maravilhoso Mas tem uma outra coisa Que tá presente nesse filme Que também é 10 de 10 A trilha sonora Nossa senhora Pelos deuses do cinema Essa é uma trilha sonora Que ela É maravilhosa Eu só não vou dizer Que é um dos melhores trabalhos Da vida do Hans Zimmer Porque bem Ele fez o Cavaleiro das Trevas Ele fez o Rei Leão Tem outras coisas icônicas Que ele fez O cara é o mestre Mas aqui Eu acho que ele fez Um dos melhores trabalhos Da vida dele Essa música Tá maravilhosa 70% da atmosfera Do filme Do clima Do filme Da epicidade Que o filme tem Vem da música Vocês sabem como Que o filme do Coringa Depende muito da música Pra ser aquele filme Maravilhoso É o filme e a atuação Do Joaquim Phoenix Que coloca o filme Num outro patamar A música e a fotografia Desse filme Transformam ele Num algo a mais Porque se não fossem Essas duas partes técnicas A gente iria ter Um bom filme Que tá adaptando Um livro importante Mas o que faz Esse filme transcender O seu tempo Na minha opinião É a parte técnica As roupas são fenomenais Os ângulos da câmera São fenomenais A trilha sonora De quando o Paul Tá vendo o negócio Ele vê uma visão E ele Cara, é demais É demais Essa trilha sonora Algumas pessoas Talvez vão dizer Que fica um pouco repetitivo Olha, eu não achei Que ficou repetitivo não Se eu não reclamei Das mulheres gritando Lá no tema Da Mulher Maravilha No Snyder Cut Eu não vou reclamar aqui Enfim Deu pra ver Que eu amei Duna Eu consigo ver Que não é um filme perfeito Mas a missão Que esse filme tinha Era das mais difíceis Adaptar esse filme E esse filme Não escolhe A rota fácil De fazer uma adaptação Ele não quer Ser um filme pipocão Ele quer fazer Um filme de verdade Um filme de ficção científica Um filme com clima Um filme com parte técnica Um filme com uma snave maneira Um filme com uma fotografia maravilhosa Com uma trilha sonora maravilhosa E o filme faz tudo isso muito bem Não é perfeito Claro, a parte política Ficou um pouco prejudicada Mas eu acho Que é tudo de propósito Pra fazer uma parte 2 Muito Mas muito épica E é aquilo que eu falei Se esse filme Não tiver continuação É um crime Ao cinema É um crime Então assim ó Eu tenho que dar uma nota E a minha nota Pra esse filme É nota 9 Eu não espero Nada menos Do que 6 Oscars Pra esse filme No ano que vem Esse daí É o Oscar winner Do ano que vem Vai levar um monte de coisa Não sei se vai levar Melhor filme Porque né É um filme de ficção científica É um pouco mais difícil mesmo Mas eu acho Que todos os prêmios técnicos Ele vai levar Não há outro candidato Na minha opinião Eu espero Eu tô cruzando os dedos Pra que a segunda parte Seja maravilhosa E que a gente tenha Mais filmes Como esse Filmes que fogem Do padrão E não tem medo De terminar um filme Num cliffhanger danado Filmes que não tem vergonha De ter uma narrativa À temporada de série Gostei disso Que bom que esse filme É diferente Porque se eles quisessem Fazer um filme do Duna Em 3 horas Com todo o livro Não seria tão bom Eu tenho certeza absoluta Por isso Eu acho Que esse filme É maravilhoso E eu acho Que todo mundo Tem que ver Esse filme Sem dúvida É uma experiência Que você tem que assistir E tirar sua própria conclusão Se você vai gostar Ou não Eu simplesmente amei Mas assim né Isso daqui É só minha opinião Eu tô muito curioso Pra saber a opinião De vocês Por favor Comentem aqui embaixo E no mais É isso daí Muito obrigado E dá-lhe Denis Villeneuve Dá-lhe Duna Vamos que vamos Continuação E essa foi a nossa crítica De Duna E aí Gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões Nos comentários E se curtiram o vídeo Deixem aquele joinha Inscreva-se no canal Pra ficar sabendo Absolutamente Tudo sobre Batman Obrigado gente E até a próxima Tchau, tchau